Olá pessoal, eu sou o Josué Espíndola do canal Espíndola Music Eu quero primeiramente agradecer a todos que têm se inscrito no canal Eu quero agradecer também a todos que têm compartilhado os vídeos Que têm ajudado muitas pessoas a tocarem E hoje eu vou mostrar como tocar a música em primeiro lugar Música nova do CD da Igreja Batista Atitude Assentado no trono, coroado de glória És um Deus majestoso Eu desejo estar, eu preciso estar Em Tua presença Te adoro em tudo Te dou graças por tudo Que tu fazes pão E aí vem a parte do refrão Tu és maior Te buscarei Meu coração Não paro de adorar Não paro de adorar E repete o refrão Depois tem a ponte da música Teu é o reino Todo poder Teu é o reino Todo poder Sol melhor Teu é o reino Sol com quarta Sol maior Então só passando essa ponte de novo Teu é o reino Passagem Dó com baixo Para sempre Amém Teu é o reino Todo poder É isso pessoal Se você ainda não se inscreveu no meu canal Inscreva-se hoje E tem acesso a diversos vídeos Sobre como tocar músicas Como fazer exercícios E muito mais Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo